Salve galera, sejam bem-vindos ao FIFA Champions RJ, Lucas Boza aqui e vamos falar no vídeo de hoje sobre o meu desempenho no torneio, nessa última semana que tivemos o torneio das quartas de final, é claro que em breve voltará o torneio de novo, como postei um vídeo de mais cedo sobre a semifinal, teremos torneio de semifinal, então aqui no card está aparecendo esse vídeo aí, enfim, vou falar aqui quem eu peguei, quem eu não peguei, quantas partidas eu acabei jogando, dificuldades, planos e algumas outras coisinhas, então já deixa o like aí, se inscreva no canal, ativa o Cirilo e tamo junto, e mais ainda galera, porque essa aqui é a segunda semana seguida, em que pelo menos algum dia nós postamos dois vídeos, um meio-dia e o outro cinco da tarde, é claro que se tudo deu certo, porque a gente nunca sabe. O time que eu usei para jogar o torneio foi praticamente o mesmo nas últimas semanas, inclusive eu postei vídeo toda semana aqui mostrando o meu desempenho, esse aqui é o último dessa semana. O time é praticamente o mesmo, com exceção que eu coloquei o CR7 na AMD e o Robin como meio campista, antes estava invertido, né, e eu percebi porque não fazia sentido, nem o Robin nem o CR7 sabe marcar, e o Robin aparecia mais do que o CR7, então eu fiz essa inversão aí, e assim eu consegui fazer mais vitórias. Essa formação aí eu usei durante o torneio todo, né, é uma formação que eu gostei bastante, tô muito adaptado com ela, então tá aquele pau. Em relação a essa mudança aí, eu nem sei porque eu não tinha feito ela antes, enfim, se você acompanha aqui o canal, vocês sabem que eu não peguei cartinhas na primeira semana, não peguei também na segunda semana, inclusive na segunda semana foi a semana que eu menos joguei, e aí acumulado nessas duas semanas, eu consegui 5.500 pontos, mais ou menos isso aí. E se vocês têm alguma dúvida em relação a isso, tem tudo postado aqui no canal, inclusive eu vou deixar a playlist do torneio que eu fiz, né, dos vídeos sobre o torneio, aqui no card, pra vocês verem depois. Então, galera, faltavam 4.500 pontos pra chegar no De Bruyne. Esse era o meu objetivo, conclui pra vocês. E com o De Bruyne no time, eu não iria usá-lo, né, galera, na verdade eu ia vendê-lo. E vendendo ele, eu faria várias mudanças no time. Então, sexta-feira, o famoso Dígito Mondanone, eu acabei não indo, por causa do passe que eu comprei, né, o passe eliminatório, que muita gente viu como eu chamando de burguês, mas entra lá, tá comprado. Enfim, comprei o passe, não tomei Danone, e na sexta-feira, assim eu cheguei do trampo, umas 8, 8 e meia, mais ou menos, tomei banho, comi alguma coisa, e já comecei a jogar o torneio. Joguei até umas 1 e pouco da manhã, e na própria sexta-feira, eu consegui 1.500 pontos, o que é basicamente 50 vitórias. E meu desempenho tava assim, a cada 5 jogos, eu conseguia vencer umas 2 partidas, perdi outras 2, e empatava uma, mais ou menos, mantendo essa média aí. Então, a cada 40 minutos, eu acho que eu conseguia umas 10 vitórias, por aí. Enfim, fui dormir na sexta-feira, e sábado, acordei cedinho de Guidinho, acordei 10 horas, mais ou menos, né, e já abri o FIFA na cama mesmo, comecei a jogar lá. Ó, venci mais 10 partidos, e fui comentar no meu grupo, o meu glorioso grupo de conselheiros, galera. Inclusive, eu tô abrindo vagas naquele grupo, então, tenho 5 vagas pra vocês, então, manda pro meu mensagem no WhatsApp, se você quer participar, vou fazer um questionário lá pra vocês, e se você passar no teste, você entrar no grupo. São vagas limitadas, né, então, ó, eu demoro pra responder, mas eu respondo sempre. Enfim, lá no grupo de conselheiros, eu relatei pra eles, minha caminhada, né, coloquei lá, falta 90, falta 80, falta 70, 60, enchi o saco deles, e quando era umas 9 da noite, umas 8, mais ou menos, não lembro ao certo, eu sei que só ficou faltando uma partida pra chegar no Kevin De Bruyne. Mas, né, nas outras 150 partidas que eu tive que ganhar pra chegar nele, eu enfrentei times com o De Gea, o CL e o Pado, que ficou muito top o Pado, né, e eu fiz também vários times com o Loris, que era bem chatinho, Viviano do Naruma, sempre dá um trabalho, De Gea Tote é o que mais me irrita, também, zagueiros excelentes, o Acerbi tava bem chato, o Piquet, JDM, também tava excelente, e qualquer zaga que eu enfrentava, que era muito estupada, que era todo mundo over 98, dava trabalho, e era muito raro eu ganhar dessas vagas aí. Eu vi até um vídeo ontem aqui no canal, falando pra vocês os melhores momentos, né, que não teve quase melhores nenhum, teve só os piores momentos, e alguns momentos engraçados, tá aqui no canal, eu vou deixar passando aqui no card. Enfim, eu acabei jogando aí a partida final, né, que faltava pegar o De Bruyne, joguei ela inteira, como vocês viram aí no vídeo, e aí sim, eu completei sábado mais 3 mil pontos, que era igual a 100 vitórias, e consegui pegar o De Bruyne, negada, acumulei lá os 10 mil pontos, né, deu até um orgulho quando eu acabei, foi cansativo pra caramba, mas nessa trajetória aí, eu usei bastante as dicas que eu fiz num vídeo, né, eu postei aqui alguns dias atrás, dando algumas dicas pra vocês destruirem no torneio. Esse vídeo aí ajudou bastante gente, e me ajudou inclusive, né, porque eu realmente sigo as minhas dicas, senão não faria sentido. E daqui a pouco vai aparecer aqui no card, esse vídeo aí das dicas, vou deixar aqui no card pra vocês verem depois. Porque, né, como eu falei pra vocês, como eu postei um vídeo mais cedo hoje, o torneio vai continuar, teremos aí pelo menos mais 3 semanas de torneio, só que dessa vez será com o Over 100, mas eu falo mais sobre isso aí no vídeo que eu postei mais cedo. Depois de pegar o Kevin, o Debruninho, galera, eu vendi ele logo na sequência, eu acabei nem testando ele no team pra não ficar com vontade de mantê-lo. Então, peguei ele, vendi no mercado por uns 40 milhões de coins, agora vem um adianto, galera, vou dar uma adiantada aqui no que virá amanhã no capítulo novo, novela do Boss. Eu acabei vendendo o Kevin, o Debruninho, vendi também o CR7 TOT, coloquei pra vender o Messi, SDS, MI e coloquei outras cartinhas que estavam paradas lá no meu inventário. Então, com isso aí eu consegui fazer uma grana boa e amanhã vocês verão o que eu fiz com essa grana aí e quem eu coloquei no lugar dessas cartinhas. Então, já deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho porque amanhã vem um pacotão de reforços no time, eu acho que eu troquei quase metade do time. Tem tudo em explicação porque eu fiz isso, então ativa o sininho pra não perder isso aí não. Depois que eu fiz as mudanças no time, galera, eu fiquei apenas com 2 milhões em caixa, o que é pouquíssimo. Tudo isso no sábado. Então, eu falei assim, mano, boa tarde Soares, pesquisei lá o valor dele no mercado, ele tava valendo 20 milhões de coins, né, claro que caiu um pouquinho o preço agora, era mais, era um, mano, era um valor considerável. Então, né, eu teria que fazer mais 200 vitórias. Então, no próprio sábado eu joguei mais algumas partidas, mas eu estava cansado pra caramba e não deu. Fui dormir porque tem que descansar. Então, no domingo eu acordei já, começando a jogar e tal, só que eu vi que não ia ter como pegar o Soares. 200 vitórias é muita vitória, sabe? É muita coisa em pouco tempo. Eu conseguiria até pegar o Soares se eu comprasse alguns packs com joias ou se eu jogasse segunda-feira no trabalho, sabe? Parasse um pouquinho no almoço e jogasse, jogasse no busão, mas eu tava totalmente sem disposição. Então, no domingão eu achei o meu fitônio tranquilo, tomei um banho, relaxei um pouquinho e ainda assim consegui fazer 4 mil pontos. Fiz mais de 100 vitórias no domingo também. E assim, em vez de pegar o Soares, que era o que eu queria, acabei pegando o Loris. Loris, over 95, tava no mercado uns 10 milhões de coins mais ou menos. E foi por essa quantidade que eu vendi ele. Vendi ele por 10 milhões pra manter alguma coisa em caixa, né? Porque vai vir aí evento TOTS em breve. Inclusive, eu fiz um vídeo falando sobre as cartinhas que possivelmente virão no evento. Então, eu deixei umas coenzinhas lá, né? Pra investir em alguma coisa, pra ver se vai vir algum cartilho que me interesse. E vou deixar lá guardado por enquanto. E galera, na descrição do vídeo, eu vou deixar o link de um grupo do Ates, de uma liga de um parceiro meu. Então, se você quer falar no grupo, tá aí na descrição. Ou seja, galera, nesse fim de semana, eu consegui pegar o De Bruyne, valendo 10 mil pontos. E consegui pegar também o Loris, que valia 4 mil pontos. Um total de 14 mil pontos acumulados nesses três fins de semana. E só nesse último fim de semana, eu consegui 8.500 pontos. Eu acho que foi quase 300 vitórias. Mano, foi vitória pra caramba, cara. Foi jogo pra caramba. Realmente, ó, tem que ter paciência. Não aconselho pra ninguém fazer isso aí, né? Porque é coisa de doido. Mas, com isso que eu fiz, eu consegui mudar o meu time inteiro do jeito que eu queria, né? Só o Kevinho de Bruyne foi 40 milhões, né? Tanto que nas vendas que eu fiz, eu consegui ficar com a maior quantidade de coins que eu já tive nesse FIFA 2019. Então, ó, acompanha amanhã na Vala do Boss, que eu vou mostrar o que eu fiz com essas coins aí. Então, galera, já preparem seus times para o torneio de semana que vem. Tem lá o Van Basten, o Over 99, que você tem que pegar. Tem o Cartinhas Top que vão ser lançadas. Eu fiz um vídeo mais cedo, então assistam dois vídeos em um dia só. É um bagulho raro, é um bagulho difícil de fazer, mas nós fazemos porque estamos dedicados pra caramba aqui no canal. Então, se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixem o like aí, vídeo todos os dias há muito tempo. Link do grupo do Atos do Liga do Parceiro na descrição do vídeo. Grupo do Atos do canal na descrição do vídeo. Instagram, Facebook, tudo na descrição. E é isso aí, galera. Falou, valeu, fui e tamo todo mundo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho